Jogada boa, Sassá recolhe, ainda o Sassá, ninguém abre pedindo, a bola vem no meio pro Luiz Ricardo, arrumou, vai daí, limpou o lance, Luiz Ricardo abriu, vem cruzamento, ele bateu o racerinho, pegou o Julio César, lá vai entrando, gol! Gol! O Lulinha do Botafogo, numa jogada bacana, que terminou com o cruzamento e o Lulinha fechando, jogando pra rede, explode a galera do Botafogo no Engenhão, é gol que dá a liderança de novo pro Botafogo na Série B. Gol!